Olá amigos do Desbravando Capitais, fomos visitar o Café Escola Senac Belvedere, que fica no Palácio Belvedere, um patrimônio histórico da cidade de Curitiba. Essa história foi contada pelo morador local de Curitiba, comerciante e gerente do café, uma pessoa muito simpática e bacana que nos contou um pouquinho mais da história. Aproveitem! Então, olá! Aqui no setor histórico de Curitiba, vamos falar um pouquinho do Palácio Belvedere. Esse aqui, o Palácio Belvedere, ele é de 1915. Foi construído por Cândido de Abreu, no estilo Art Nouveau. Por ser o ponto mais alto urbanizado de Curitiba em 1915, o palácio foi utilizado como um mirante da cidade. E, além de mirante, sede da primeira rádio do estado do Paraná, Rádio Clube. Além de um cartão de boas-vindas, pois a face dele tá voltada pro sul, né? Aonde as pessoas desciam do trem e subindo a Rua da Liberdade e hoje a Barão do Rio Branco, tinha o Belvedere como um cartão de boas-vindas. Ele tá completamente reconstruído, pois foi vandalizado em 2017. A prefeitura orçou com esse projeto. Houve a sessão pra Academia Paranaense Letras, parte superior. E o primeiro piso aqui, a parte de baixo, o Café Escola Belvedere de Comércio Senac, né? É o nosso negócio. O palácio, como já havia falado, é de 1915 e hoje pertence ao estado do Paraná, né? Cedido para o município de Curitiba. Foi utilizado como Observatório Meteorológico Astronômico da Universidade Federal do Paraná, Liceu do Oficio, sede da União Cível da Mulher Paranaense. Então, ok. Então, né? Cândido de Abreu, ele se inspirou muito. Vem de uma influência francesa, né? O estilo da construção é Art Nouveau, né? A peça é bem original e fiel. Aqui em Curitiba dá pra dizer que é um exemplar, assim, bem fiel ao estilo Art Nouveau. em Curitiba machen agora Pelo Arba só se up Leau de Bandeiro, né? Olha bem... estabilidade feita só para ficar no meio, veja só para ficar no meio. Essa é parte, em Curitiba a время de cabeçaesima com quem Ain fodas no sé cheating. E ele meında se entender galingöm pequena. Tornada era uma grande praia em Curitiba, tão abundance e heinpo de obrasToca. Aquângira é e, porquêNothing mais liga, né? Porquê,mayı av Tripceptions... Semper de задача para ficar no SUV homem. Desprova!